Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Ele é sem avesso, porque nesta parte aqui da frente, nós temos o acabamento do pano de prato. E no lado de trás, nós colocamos cianinha. E nós fazemos o barrado duplo. Olha que graça que fica! Nenhuma parte, nós temos o azul com a parte menor estampadinha. E do outro lado, nós temos a parte estampadinha maior e menor, o azul. E nós podemos usar deste lado. Olha que graça que está! E podemos usar deste lado. Eu trouxe um outro também, que eu fiz no verde. Com esse listado, em tom verde. Olha que graça que ficou! Aqui eu fiz a parte maior estampadinha. E lá do outro lado, eu fiz a parte maior no listadinho. Olha que graça! É um dengo super fácil e delicioso de fazer. Vamos fazer juntas este lindo modelo de pano de prato? O tecido de pano de prato que nós vamos utilizar, ele já está com bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos utilizar também dois tecidos de tricoline. Um pode ser estampado e um liso. Ou os dois estampadinhos, mas com estampas bem diferentes. Nós vamos precisar também de um metro e sessenta de passa-fita com fita. E nós vamos precisar também um metro e quarenta de cianinha, mas a cianinha bem fina. Nos meus dois tecidos, eu cortei uma faixa mais larga que meu pano de prato. Um centímetro e meio de cada lado. E ela tem de altura vinte e um centímetros. As duas tem de altura vinte e um centímetros. Eu vou fazer umas marcação nelas, pra depois nós cortar. Vamos cortar as duas iguais. Nós vamos fazer, de um lado da nossa faixa, nós vamos fazer uma marcação de seis centímetros. Seis centímetros vamos marcar aqui. Do outro lado, oposto, do lado de baixo, nós também vamos marcar seis centímetros. E nós vamos pegar uma régua, tem que ser uma régua maior, e vamos unir os dois seis centímetros. Vou unir as minhas marcações. Os seis centímetros de altura aqui, com os seis centímetros lá. E vou passar suavemente um risco. E vou cortar sobre esse risco. Cortei. Então, eu fiquei com uma faixa, com seis mais larga deste lado, e outra com seis mais larga deste lado. Que as duas são do mesmo tamanho. Muito bem. Eu vou cortar igual no azul. Vou medir seis centímetros e seis centímetros. E vou cortar o nosso tecido azul, que é do mesmo tamanho do nosso estampadinho. Então, recortei o estampadinho e recortei o liso azul da mesma maneira. Então, fiquei duas partes de cada um. Eu vou reservar e, primeiramente, eu vou costurar a minha cianinha no meu pano de prato. O meu pano de prato já está com bainha. Então, ele tem o lado avesso. Eu vou aplicar, costurar a cianinha aqui no lado avesso, em toda a extensão dos dois lados. Porque o meu pano de prato não terá avesso. Então, eu vou costurar deste lado a cianinha e do outro lado também. Aqui na máquina, quero mostrar pra vocês. Então, do lado avesso, onde nós fizemos a bainha, nós vamos costurar a nossa cianinha. Para cobrir esta parte da barrinha. Para esta barrinha ficar embutida. Nós podíamos, antes de ter feito a bainha, ter colocado também por dentro. Mas, aqui por cima, eu coloco, também fica bem legal. Então, nós vamos costurar dos dois lados. Vou costurar deste lado e do outro lado. E já continuamos. Lembrando que nós temos que ir alinhando bem a nossa cianinha e costurando. Para ela cobrir esta partezinha da barrinha. Costurei a cianinha dos dois lados mais compridos. Para deixar o nosso pano de prato sem avesso. Porque este lado, nós já temos o acabamento. Então, agora, nós vamos fazer os detalhes. Então, nós vamos costurar uma parte estampada com uma parte lisa. Eu vou costurar desta maneira. Esta parte de uma mais larga, eu coloquei para um lado. E do azul, eu coloquei por baixo. E este aqui, a parte maior do azul. Eu vou sobrepor a parte maior do estampadinho. Então, aqui está o estampadinho. Eu vou colocar o meu azul aqui em cima. Eu coloquei o meu tecido azul liso sobre o meu tecido estampadinho. Ficando a parte menor sobre a parte maior do meu estampadinho. Então, eu vou alfinetar aqui. E vou, a máquina, costurar este barrado base no meu pano de prato. Lembrando que aqui, a parte embaixo, eu alinhei bem as duas faixas. A lisa com a estampada. Vou colocar um alfinete. E vou tirar o meu pano de prato para o lado de trás. Para eu aplicar este primeiro barrado. Então, eu vou colocar direito do meu barrado com o avesso do meu pano de prato. No caso, este vai ficar o direito do outro lado. Mas o meu pano de prato não vai ter avesso. Então, eu vou alinhar este aqui primeiro. Bem alinhadinho. E vou alfinetar. Dobrando esta partezinha que nós deixamos de um centímetro e meio. Abraçando o nosso pano de prato. E depois, eu vou alinhar bem, alfinetar. E passar uma costura, mais uma costura mais larguinha aqui na parte embaixo. Costurei aqui a parte de trás, o nosso barrado. Com uma costura mais larguinha. Virei para a parte da frente e deixei uma barrinha aqui atrás. Para dar acabamento no nosso pano de prato. Agora, nós vamos fazer... Aqui nós deixamos um acabamento como se fosse um viés. Agora, aqui na parte da frente, nós vamos organizar. Puxando bem para fora a nossa barrinha. E vamos dobrar uma parte para dentro. Aqui. Nós vamos dobrar uma parte aqui e vamos costurar. E do outro lado, também. Eu vou dobrar aquele excesso de um centímetro e meio que nós deixamos. E vou passar a costurinha deste lado e deste lado. E depois, eu vou colocar o passa-fita para fazer o acabamento. Aqui, amigas, então, nós fazemos uma costura. Uma costura bem fininha. Só para prender o nosso barrado aqui. Aqui, nós podemos cortar a linha, porque nós vamos fazer o acabamento com o passa-fita. Lembrando que sempre as nossas costuras no direito, nós deixamos os fios mais compridos. Para depois, nós dar dois nozinhos e embutir. Eu vou fazer a outra costurinha do outro lado e já continuamos. Amigas, eu fiz a costura deste lado. Deixei os fios mais compridos. Nós temos que dar dois nozinhos nos nossos fios. Colocar a nossa agulha bem no início ou no final da nossa costura. Passar os dois fios. Aqui, eu dei os dois nozinhos. Nós colocamos a nossa agulha bem no pezinho, onde nós iniciamos ou terminamos a nossa costura. Passamos o fio pela agulha e puxamos lá na frente para embutir. Assim, nós empurramos o nosso fio lá por dentro. E não precisa nós fazer retrocesso, porque marca e se nós cortarmos aqui, ele vai desfiando. Assim, fica um acabamento bem legal nos nossos trabalhos. Então, em toda a costura que nós fizermos no direito, nós temos que deixar os fios mais compridos, dar dois nozinhos e embutir, como eu vou fazer aqui deste outro lado. Agora que estamos com os fiozinhos todos embutidos, nós vamos fazer o acabamento nesta parte e nesta parte aqui. Com o nosso passa-fita com fita. Aqui nessa partezinha no início, nós dobramos e vamos costurar toda a volta. Vamos cortar um pouquinho maior que o nosso transpasse ali e vamos costurar. Então, eu vou costurar primeiro essa parte aqui de baixo, vou fazer a costura começando aqui, fazer toda a volta e terminar aqui. Deixando os fios mais compridos, pra eu também dar dois nozinhos e embutir. Então, eu vou pregar esta parte e já mostro como que vou pregar a outra pra vocês. Costurei na parte embaixo o nosso passa-fita com fita e agora eu vou fazer o acabamento nesta parte. Então, também, eu vou dobrar aqui a parte em cima, uma partezinha por dentro e vou passar a minha costura. Primeiro na parte em cima em tudo e depois vou voltar e terminar aonde iniciei a costura. Então, aqui na máquina de costura, nós vamos alinhando o nosso passa-fita e costurando. Sempre cuidando pra estar alinhado o nosso passa-fita com o nosso barradinho aqui embaixo. Amigas, eu gostaria de pedir pra vocês, deixem os seus comentários, se inscrevam, porque nós vamos trazer bastante novidade no canal. E nós precisamos saber se vocês estão gostando, o que vocês gostariam que nós fizéssemos juntas. Então, vocês acionem o sininho, se inscrevam, dê o seu like e deixe o seu comentário. O vídeo que você gostaria de ver pra nós providenciar, porque esse ano nós vamos fazer coisas lindas juntas. Amigas, olha que graça, que delicada que ficou esta barrinha no nosso pano de prato. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Este lado é o direito, seria o avesso, mas como nós colocamos a bainha e o nosso acabamento aqui, também é direito. Nós vamos virar para o outro lado e vamos fazer a nossa barrinha novamente aqui. Só que agora, nós vamos colocar da seguinte maneira. Vamos colocar menos do azul e mais do estampadinho. Então, eu vou alinhar aqui. Lembrando, as duas faixas estão na parte reta. Nós vamos alinhar as duas bem alinhadinhas. Aqui, eu vou alfinetar a minha faixa uma sobre a outra. Então, eu vou alfinetar aqui. Vou colocar um outro alfinete aqui. E outro alfinete aqui. E nós vamos costurar na parte de baixo do nosso pano de prato. Nós precisamos que aqui fique o direito. Deste lado também. Então, nós vamos virar o pano de prato para o outro lado e vamos alinhar bem a nossa barrinha aqui. Colocando direito, no caso, seria com o avesso do pano de prato. Mas aqui também está direito. Então, vamos alinhar aqui. Alinhar, dobrar essa sobrinha aqui e alfinetar. Então, eu vou alfinetar, alinhar e passar uma costura e já mostro para vocês o lado da frente. Lembrando que nós estamos do lado de trás desta parte. Costurei, amigas, aqui na parte de trás uma costura mais larguinha. Virei para a frente e passei. Passei deixando uma bordinha para trás, como nós deixamos no outro. Agora, esta parte aqui na frente, eu vou fazer igual nós fizemos o outro, a outra parte. Esta vai ficar com a barrinha no azul. E este aqui ficou a parte maior no azul. E este lado vai ficar a parte maior no estampadinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar uma partezinha aqui para dentro, alinhar tudo muito bem alinhado. E passar uma costura, deixando os fios mais compridos. Do outro lado também, eu vou dobrar tudo, alinhar, costurar. Vou pregar, primeiramente, na parte menor, o nosso passa-fita. E depois, vou pegar na parte maior. Vou fazer como fiz aqui com vocês. E já mostro para vocês o nosso pano de prato pronto. Ele não terá verso, porque nós podemos usar dos dois lados, que dos dois lados, ele terá uma linda barra. Eu preguei novamente o passa-fita. Primeiro, a parte menor e depois a parte maior. Olha que graça que ficou. Esta parte de trás ficou no estampadinho. E aqui na frente, ficou a parte maior no estampadinho. E lá do outro lado, nós ficamos com a parte maior no azul e a menor no estampadinho. Este pano de prato, ele é lindo para nós usar lá nos nossos fogões. Nós colocamos no vidro do fogão, porque nós temos esta parte que fica na parte da frente. E esta parte vai aparecer. Olha que graça que fica. Sobre o micro-ondas, sobre um balcão. Para nós colocar sobre pratos, na mesa, como cobre alimentos. Ele tem muitas utilidades. E olha a graça, porque ele não tem avesso. Deste lado, está no direito. E deste outro lado, também nós estamos no direito. Olha que lindo que ficou. Que dengo que ficou. Então este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço a todas de coração. Me dê notícias de vocês. Um abraço. E fiquem com o nosso amado Jesus.